Olá, estou aqui com André Luiz Pimenta de Angra dos Reis e com o Cadu da NUX e a gente vai falar um pouco agora de parcerias público-privadas e também de cidades inteligentes em cidades litorâneas. Minha primeira pergunta vai para vocês dois, né? Então, como que as parcerias público-privadas auxiliam e beneficiam a vida do cidadão, seja por meio das soluções, seja nas aplicações já dentro da cidade de Angra? Eu acho que o grande ponto das concessões e PVPs dentro das cidades é o ponto relacionado à incapacidade financeira do município de viabilizar grandes projetos na cidade, de grande magnitude e até por si só algumas responsabilidades dela, como por exemplo o parque da cidade, no caso de Angra dos Reis. Você viabilizar um projeto desse com total vocação privada do município prover a construção de acesso, construir restaurante, hospedagem, uma série de coisas. Sem a participação da iniciativa privada, isso torna-se totalmente inviável. Então, concessões e PVPs de forma geral, a da PVP de iluminação pública, a capacidade de antecipar a necessidade de melhoria na iluminação em termos de segurança, em termos de sustentabilidade, em termos de um ambiente melhor com a mudança de sódio para LED, por exemplo, essa antecipação o município não teria capacidade de fazer. Então, trazer o privado para os projetos do setor público traz uma alavancagem, uma capacidade de antecipação, que é justamente o que é a expectativa da população. A população não espera que a gente daqui a 10 anos conclua um projeto, não espera que daqui a 15 anos. E quando você faz uma concessão de 10, 15, 20, 35 anos, você antecipa essas entregas justamente a expectativa, na velocidade da expectativa da população, seja para saneamento, seja para resíduo sólido. Todas essas melhorias são um anseio da população há muitos anos. Então, se você entregar no tempo de uma concessão, de 15, 20, 35 anos, seria muito demorado. Então, essa antecipação que acontece por meio do mecanismo de concessão IPVP, que ao longo dos últimos 10 anos houve um crescimento súbito no Brasil, ainda de forma gradativa com a busca da segurança jurídica, com a busca da segurança econômica, mas de forma gradativa e desenvolvendo cada vez mais, ainda tem todo um risco, mas se cresceu muito mais e se achou muito mais o equilíbrio do P e do P, que é do privado e do público, para se viabilizar e parar de pé esses grandes projetos. É bem bacana a gente trazer um caso, um caso real, um caso em que a gente foi reconhecido com a menção honrosa de melhor gestão privada com o projeto de uma parceria público-privada de fato, que você explora o melhor do que o privado tem no modelo aplicado, o modelo de PPPs, que você tem uma lei, uma lei onde você traz transferência, você aloca os riscos de maneira adequada, você traz o arcabouço da parte de garantia financeira e um contrato, um projeto, que você consegue trazer receitas ou atividades relacionadas que vão de fato transformar a vida do cidadão. Quando a gente fala de iluminação pública, a gente vai remeter à segurança, a gente vai remeter a você valorizar, seja um prédio público, seja um ambiente, você vai proporcionar coisas que sequer aquele cidadão poderia fazer com a escuridão. Por exemplo, tem um caso, um caso numa comunidade em que os moradores não tinham acesso à iluminação de maneira adequada e quando nós fizemos o projeto de modernização, além de trazer todo o contexto de segurança, de eficiência, o depoimento da moradora era justamente não, agora eu posso sair para o meu trabalho mais cedo porque eu tenho a tranquilidade e a segurança ou eu posso chegar à noite e fazer a minha caminhada que eu sempre quis fazer e ficava com receio. Então é bacana você vislumbrar essa questão da parceria público-privada. E esse modelo é o modelo que você tem que entender qual é a necessidade, a necessidade daquele município, daquele cidadão, que tipo de PPPs. O caso de Angra é bem bacana porque ele nasceu em 2018 com uma PMI, com uma manifestação da iniciativa privada, então é um projeto que foi trabalhado pelo município e é um exemplo que você também tem que ter um engajamento do poder público, você tem que ter uma estrutura dentro do poder público para fazer com que os projetos progridam. E só para ilustrar, André, acho que pode complementar com a pauta de projetos interessantes que o município tem, mas só nós em Angra estamos participando de outras três iniciativas de parceria público-privada, que são projetos que a gente espera que em 2025 já estejam de venta e poupa, trazendo a melhoria para o cidadão, trazendo a rentabilidade para o privado e trazendo a economia e a visibilidade que o órgão público tem na sua missão. Acho que um ponto essencial que o Carlos Eduardo coloca é a amplitude de uma concessão IPVP. Quando você faz saneamento, você não faz para um grupo de pessoas, você faz para uma cidade, você faz para o todo. A IPVP de iluminação pública, por exemplo, que foi feita, que a ANUX teve esse êxito lá, no município, a gente não atendeu uma comunidade ou outra, a gente está falando que a gente está atendendo a cidade. Independente se você mora no morro, se você mora numa área mais nobre, numa área mais simples, mais humilde, o todo é atendido. E isso é como se fosse assim, numa PPP e numa concessão você começa a discutir política pública e não um projeto pontual. E eu acho que isso traz um ganho significativo. A gente está com 15 concessões IPVPs em andamento dentro da cidade. Quatro contratos assinados. E essa credibilidade para o mercado que a gente dá, de qualquer projeto que a gente está tocando, a gente vai até o final dele. Isso é importante para o mercado, é importante para o munícipe, porque você tem um gasto administrativo ali. Você depositar esforço desde 2018 para viabilizar somente três, quatro anos depois um projeto, como foi do Centro Administrativo Sustentável. A gente está falando de cinco anos para o projeto ser assinado o contrato, que foi assinado há duas semanas atrás. Então, essa maturidade que a gente vê, também é uma maturidade que o país tem que construir ao longo do tempo de entender que uma concessão IPVP é uma política pública, o que você está querendo alcançar e não um projeto pontual. E de que a mortalidade de projetos traz um impacto severamente de dez passos para trás, às vezes, daquele município. E isso, essa construção coletiva do interesse privado, do interesse público para chegar a um denominador, não é uma receita de bolo. Ela é uma construção que, por mais que o nosso tenha sido, por exemplo, um projeto que é modelo para o Brasil, a gente tem várias coisas que estão crescendo junto. Tanto a empresa quanto o poder público estão aprendendo junto de como melhorar esse modelo. E eu acho que essa transparência e essa construção coletiva é extremamente positivo para o munícipe e para aquele que está usando o serviço. E ótimo. Bom, ontem foi reconhecido, então, a gestão privada, como uma missão honrosa na gestão privada, um projeto de ambos, da cidade, da Energies, na cidade de Angra dos Reis. O Cadu já adiantou que tem outros projetos acontecendo na cidade, quem sabe já o ano que vem a gente consegue ver esses resultados e também ser mencionado ali. E a gente também tem uma novidade, dentro da plataforma, a gente está lançando um evento que une, inclusive, essas iniciativas, justamente, que é o Connected Smart Cities Regional em Angra dos Reis, com o foco das cidades litorâneas. E aí, por que cidades litorâneas, André? Vamos falar um pouco aí desse potencial, da diferença. A gente já tem no calendário um evento regional centro-oeste, um evento regional nordeste. Estamos fechando a data e logo vocês vão saber também quando acontece o regional de cidades litorâneas. Mas a ideia é trazer um pouco desse diferencial, desse potencial e questões específicas que as cidades têm, não é mesmo? Estou muito feliz por esse evento estar podendo ser, Angra dos Reis, ser uma sede desse evento. Não só pelo trabalho que é feito por aqui, por todo o Connected Regional e todos os eventos que têm sido realizados no país e alguns especiais de São Paulo, como o P3C e o Connected Smart City. Mas levar um pouco isso para a região litorânea, em especial no que tange ali, a região de Angra dos Reis, que a gente está falando de usinas nucleares, uma economia do mar gigantesca entre Petrobras, Transpetro. A gente está falando de porto, terminal petrolífero e um conjunto estaleiro, um conjunto de um ecossistema e energia, energia renovável e tudo mais. Então, a gente está falando de um arcabouço de ecossistema, de inovação, de economia do mar. A gente está falando do estado do Rio, tem um cluster marítimo de mais de 80 empresas. O Colégio Naval é sediado ali, sua base no Rio de Janeiro é de um grande desenvolvimento de ecossistema. Então, eu acho que falar sobre tudo isso, numa região litorânea, sobre energia, sobre cidade inteligente, sobre a economia do mar, num local onde está acontecendo muita coisa. A gente está falando de um projeto em andamento de energia fotovoltaica para todas as unidades do município, mais de 226 unidades do município. O objetivo, a gente gasta quase mais de 20 milhões de anos em energia. A gente está querendo otimizar isso com um projeto de energia fotovoltaica. A gente está falando do centro administrativo sustentável, que tem reuso de água de chuva, energia fotovoltaica, todo um aparato de IoT, de internet das coisas, para o prédio, unificando toda uma estrutura predial do município para poder alocar toda essa estrutura do centro administrativo e de funções públicas ali. E uma série de projetos que estão em andamento, como o Parque da Cidade, Parque da Chácara, um aquário da cidade, um monte de concessões e PVPs em andamento, que eu acho que seria um palco muito positivo justamente de ser em Angra por causa de tudo isso que está acontecendo. E ela não vai acontecer. São coisas que já estão sólidas e infelizmente estão levando tempo justamente pelo que a gente falou. A maturidade que ainda o próprio país está passando para concessões e PVPs. E essa maturidade posterga muito tanto a leitura do controle externo quanto o controle interno, procuradoria, entendimento jurídico. Isso está levando muito tempo ainda. E a gente tem que acelerar mais. E o conhecimento, eventos como esse, faz com que a gente comece a encurtar. A gente vê aqui dentro de palcos como esse todo tipo de ator, desde o controle externo, desde o banco, BNDES, Caixa, e todos os atores, empresas e setor público. A junção desses esforços faz com que a gente otimize e reduza o tempo. E eu acho que Angra pode ser um palco desse debate de forma muito positiva. positiva, trazendo até um pouco as pessoas para conhecer os projetos que estão acontecendo lá, como por exemplo o PDP. Isso que eu ia falar, já quero lançar primeiro o Connected Smart Cities com visita técnica. Já está na ideia aqui, já quero visita técnica para a gente conhecer, fazer ali uma agenda com secretários, com prefeitos, para conhecer realmente a aplicação. Acho que diferente de somente discutir e propor, acho que vale a pena a gente conhecer também essa aplicação. Vivenciar ao vivo, a cores, ver de fato a dificuldade, porque a gente, o PowerPoint fica lindo e maravilhoso, mas ver lá no dia a dia, para colocar um projeto desse de pé. E bacana reforçar que não vai ser um evento focado somente na região de Angra, ou somente na cidade litorânea, somente na cidade ou no estado do Rio de Janeiro, e sim um evento nacional. Então a gente espera também contribuir com as nove concessões que a gente tem, para que esses prefeitos tragam as suas vivências, as suas experiências, possam também contribuir, porque cada lugar tem a sua particularidade, cada cidadão tem a sua necessidade, cada bairro pode ser aprimorado. E é bacana isso, que hoje a parceria com a Necta faz com que a gente consiga vivenciar isso, seja no P3C, no Connected Smart Cities, o nacional e o regional, e no PMU. E mobilidade urbana também, que temos muita solução também, aplicando em todos eles. E Angra dos Reis, até para compartilhar, tem um dos projetos que é bem interessante, que é o projeto de ônibus elétrico, que deve estar sendo finalizado, pode ser até que seja uma data bacana, para estar anunciando aí, ou a consulta, ao fim da consulta, ou até a previsão de licitação, onde Angra, os cidadãos de Angra, conseguiram vivenciar a experimentação de um veículo elétrico, e aí eu já assumo aqui o compromisso de levar um outro veículo elétrico para que possa estar circulando na cidade nesse período, conjuntamente com nossos parceiros estratégicos. Muito bom. Bom, a plataforma trabalha sempre de forma colaborativa, e aqui já estamos lançando mais um projeto colaborativo, para trazer todas as discussões, mostrar a aplicação na prática, a realidade, e como o Cadu mesmo disse, é um evento regional, mas ao mesmo tempo é nacional, porque traz todo mundo ali do país, que busca solução na prática acontecendo, transformando as cidades, por meio inclusive de PPPs, é uma junção até de bandeiras. Então eu queria agradecer a participação do André Luiz Pimenta e do Cadu, pela entrevista, o André também já fez uma apresentação agora no Pipeline de Projetos, está disponível online também, e depois a gente repercute nas redes sociais, o Cadu também já participou de painel, e agora estamos aqui no evento, o evento continua e nos encontramos agora nas próximas edições regionais do evento, no Conected Smart Cities, no Parque da Mobilidade, enfim, estaremos juntos aí, nos próximos eventos da plataforma. Até mais.